No último dia 20, uma menina de 5 anos deu entrada neste hospital na zona leste de Manaus. Quem a trouxe até aqui foi o avô materno, que tirou a menina da casa onde ela morava com o pai e a madrasta, uma mulher de 28 anos. Não fazia muito tempo que a garota morava com o pai e a madrasta no bairro Nova Floresta, aproximadamente dois meses. O avô materno foi visitá-la, a encontrou com hematomas e aparentemente desnutrida. O IML constatou que a garota teve traumatismo craniano, tinha pequenos golpes feitos por arma branca e, além disso, teve fratura no osso da costela e também no antebraço. A delegada responsável pelo caso pediu à justiça a prisão preventiva da madrasta. Na quinta-feira, a mulher que trabalhava como manicure foi presa na avenida Cosme Ferreira, na zona leste. Ela não teve o nome revelado para não expor a criança. Ela fala que realmente não tinha nenhum tipo de sentimento pela criança, haja visto a criança ser fruto de um outro relacionamento. Segundo a delegada, a garota chegou a falar que era agredida todos os dias. Seja no momento que ia se alimentar, apanhava por conta disso, seja na hora que ia tomar banho, apanhava por conta disso, seja na hora que a madrasta iria cuidar das feridas que existiam no corpo, onde a própria madrasta, depois de passar as folhas nessas feridinhas, fazia essa criança comê-las. O pai da criança foi indiciado por omissão. O pai disse que, na verdade, ele se conformava com as explicações dadas pela madrasta, que eram de correção apenas. A mãe da garota tem problemas mentais, por isso não tem condições de cuidar da criança. A menina de 5 anos segue internada no Joãozinho sem previsão de alta. Quando ela deixar o hospital, deve ir para uma instituição que cuida de crianças que sofreram abusos.